Chegou o novo Balarote Itajaí! É a trigésima loja da rede de materiais de construção que mais cresce no sul do Brasil. Uma loja completa com tudo para sua casa, reforma, construção e decoração em um só lugar. E para comemorar, o Balarote está com muitas ofertas de inauguração. Aproveite a grande variedade de produtos para deixar sua casa ainda mais bonita. O novo Balarote Itajaí fica na Avenida Coronel Marcos Conder 461, no cruzamento com a Rua Samuel Reus. Balarote Itajaí, sua casa em primeiro lugar!